Música Amigos da TV Estadão, estamos aqui em Salvador, no hotel em que a seleção brasileira está concentrada, um dia depois da ótima vitória por 4 a 2 sobre a Itália. E na próxima quarta-feira, a seleção vai disputar a semifinal do torneio em Belo Horizonte contra o Uruguai. Eu tenho aqui ao meu lado o Almir Leite, que tem acompanhado a seleção brasileira para o Estadão, e nós vamos conversar sobre essa partida. Almir, Luiz Felipe Scolari disse, logo depois da vitória sobre a Itália, que a seleção brasileira está preparada para a semifinal, não exatamente para uma Copa do Mundo, ainda falta muito a caminhar até lá, mas que para essa competição a equipe vem ganhando corpo e já está pronta para disputar a vaga na final. Como é que você vê o estágio de preparação do time, se o Brasil está pronto para encarar o Uruguai? É, uma análise correta do Filipão. Realmente a seleção vem evoluindo, está em uma boa estágio de preparação, e a cada partida ela apresenta um pouco mais de evolução. Contra a Itália, por exemplo, ela teve bons momentos, alguns momentos com muita solidez, atacou com velocidade. Agora, continua com os problemas defensivos. Por exemplo, se você vê o segundo gol italiano, foi de uma bola longa, mas perdemos a bola na disputa ali no meio campo, quando o Marcelo disputou a bola, depois o Dante também foi facilmente batido na disputa com o atacante italiano, e a bola sobrou e não havia uma cobertura. Agora, é fato que vem realmente dando uma evoluída a seleção, ela vai crescendo um pouquinho em pouquinho, e é correto esse raciocínio de que, para disputar a semifinal da Copa das Confederações, o Brasil está pronto. Em relação ao Uruguai, que você me perguntou, o Uruguai é uma seleção que está com problemas, e esses problemas, inclusive, são mostrados pela colocação da seleção na fase eliminatória para a Copa do Mundo. Até a partida contra a Espanha também mostrou isso, né? A seleção do Uruguai, embora o placar tenha sido apertado, 2x1, o Uruguai levou um vareio de bola. Levou um vareio. Na verdade, o que aconteceu aí foi que o Uruguai teve uma relação até um pouco fantasiosa, que foi quando a Espanha deu uma bela desacelerada no time, no jogo. No final, quando eles começaram a jogar de novo, digamos assim, de uma forma mais séria, o Uruguai já tinha feito o primeiro gol, o Uruguai se complicou de novo. É uma seleção que tem a vantagem, já está atuando junto a maioria dos seus jogadores há algum tempo, o Tavares tem um jogo definido, mas que não atravessa um bom momento. Sim. Agora, tem um outro fator aí que a gente sabe muito bem como é o futebol, pesa, que é a rivalidade. O Uruguai é um time, é um vizinho, um tradicional rival, e vai entrar na semifinal, obviamente, como franco atirador. É claro que é um exagero falar sobre maracanaço, sempre repetido, mas, de qualquer maneira, é um jogo decisivo de uma competição da FIFA no Brasil. O fato de o Uruguai entrar como franco atirador e ter já, já conhecer de cor e saltear da seleção brasileira, isso é uma armadilha para a seleção? O técnico Luiz Felipe Scolari tem de se preocupar com isso? Pode se tornar. Pode se tornar pelo seguinte, além de tudo, você tem jogadores experientes na seleção uruguaia que sabem irritar, sabem enervar, sabem fazer o jogo não fluir. E essas coisas podem acabar, justamente como você falou, como é um franco atirador, essas coisas podem acabar enervando, descontrolando a seleção. A gente não sabe como vai ser a reação da torcida, até agora o Brasil tem sido bastante apoiado, mas se não jogar uma partida muito consistente, pode ter problemas, e o Uruguai vai com certeza explorar isso. Inclusive, às vezes, apelando para a violência, coisa que o Uruguai sabe fazer muito bem, quando não interessa. Agora, para encerrar, Almir, o Neymar tem capitalizado as atenções da mídia, da torcida, aqui na Copa das Fãs Federações. Tem sido sempre assim, porque ele é uma grande estrela, as fãs o perseguem em todos os lugares, mas ele tinha, ou tem, a marca de não brilhar nos grandes momentos com a seleção. Você acredita que, pelo que ele fez na primeira fase da Copa das Confederações, brilhando em todos os jogos, decidindo em todos os jogos, já se pode dizer que o Neymar apagou essa marca negativa, ou ele ainda precisa brilhar nas fases decisivas? Se ele não brilhar, ainda continuará com essa marca? Bom, são duas coisas. Uma que eu acho que a cobrança ao Neymar é excessiva. Claro, a gente só cobra de quem pode dar alguma coisa, mas eu acho que é bastante excessiva. Ele tem que jogar bem todos os jogos. Não é necessariamente assim. Até porque a seleção agora está adquirindo um entrosamento, e o Neymar está crescendo com a seleção. Agora, evidentemente, sempre que ele não jogar bem em determinado momento, principalmente se for uma fase decisiva, vai se cobrar isso dele. Se cobrava uma grande atuação, ele teve contra o México. Se cobrava uma grande atuação contra uma seleção de pontos. Exatamente. Ele teve relativamente bem contra a Itália nos momentos que ele ficou em campo. Agora vai se cobrar atuações em momentos decisivos. Ele vai sempre ser cobrado. E a diferença, na minha opinião, é que se por acaso isso não acontecer, não quer dizer que ele vai se sentir um derrotado. Ele pode passar por uma outra ocasião. Para frente, uma Copa do Mundo. Sei lá. Mas enquanto isso não acontece, ele vai ser cobrado.